Hoje vamos preparar uma massa de pizza com brócolis, isso mesmo, massa de pizza com brócolis, é muito gostosa. Eu vou utilizar aqui o brócolis ramoso, mas você pode também utilizar o brócolis japonês. Então nós temos aqui 4 xícaras de brócolis, vou utilizar 2 ovos, estou com um só aqui, mas são 2 ovos e vamos utilizar também 1 xícara de aveia. Essa massa de pizza fica muito gostosa e super saudável, fica levinha, é uma ótima opção para lanche da noite. Vou colocar um ovo, vou colocar um pouco do brócolis, depois vou colocar outro ovo e o restante do brócolis. Para ajudar o meu mix a bater melhor, você pode bater no mix ou no liquidificador. Vamos bater mais um pouco. E olha a consistência como ficou. Então você vai utilizar, aqui nós temos 4 xícaras de brócolis, 4 xícaras de brócolis, 2 ovos e 1 xícara de aveia. Então para cada 2 xícaras de brócolis, você vai usar 1 ovo e 1 xícara de aveia. Estou fazendo aqui 2 receitas para uma pizza maior. Olha a consistência. Agora nós vamos colocar 1 xícara de aveia. Vou colocar 1 xícara rasa, tá? Essa massa não vai ficar muito dura não. Então vamos colocar aqui 1 xícara de aveia. Vamos mexer, você pode mexer com 1 colher ou com fuê. Mas 1 colher já resolve. E aí você pode temperar essa massa, né, da pizza com o que você quiser. Eu vou utilizar sal e pimenta branca. Então misturamos bem. Vou colocar aqui 1 colher de chá de sal. E vou também colocar uma pitada de pimenta branca. Para temperar. E vamos mexer bem. Eu tenho aqui uma forma de pizza. E eu vou forrar com papel manteiga. O ideal dessa massa é não colocar direto na forma de pizza, tá? Porque ela pode grudar. E o papel manteiga vai facilitar bastante na hora de tirar ela. Vou mostrar para vocês depois. Então a gente vai cortar um pouco essas pontas para utilizar, para colocar no forno. Então colocamos aqui. Vamos regar com azeite. Vamos untar bem aqui com a nossa escovinha. Se você não tiver a escovinha, você pode vir com papel toalha por cima. E passar direitinho em todo o papel manteiga. É importante untar bem, tá gente? Em todo o papel. Para depois a nossa massa poder soltar. Agora nós vamos colocar a nossa massa. Olhem a consistência que ela ficou. E nós vamos espalhar. O recheio da pizza vai ficar a gosto. Vou utilizar tomate, alho poró, orégano e queijo. Ela vai ficar bem leve e bem saudável. Mas se você quiser, você pode colocar presunto com queijo, calabresa, quatro queijos, fazer uma marguerita. Essa massa combina com qualquer recheio. Então vamos espalhar bem, com calma, sem pressa, devagar. Para ela ficar toda uniforme. Toda a pizza ficar com a mesma espessura de massa. Então pode passar uma espátula ou com a colher mesmo, como eu estou fazendo. Então vamos colocar em toda a extensão da nossa forma. Espalhando bem. Ela demora um pouquinho mais no forno. Mas ela fica muito gostosa. Principalmente para comer durante a semana, né? Uma ótima opção para lanche. Saudável e leve. Podem fazer aí. Depois vocês me contam. Então eu vou utilizar aqui queijo prato. O ideal é utilizar mussarela, tá gente? Mas o meu marido comprou errado no mercado. Pedi mussarela e veio queijo prato. Isso acontece. Então vamos utilizar o que a gente tem na geladeira. Você pode estar colocando até um queijo Minas. Fica muito gostoso também. Então vamos fatiar aqui o nosso queijo. Nessa pizza a gente não vai colocar molho. Então vamos colocar aqui o queijo. Vamos cortar mais queijo. Vamos espalhar bem. Para esse queijo derreter. Você pode cobrir totalmente a pizza com queijo, tá? Eu não quero exagerar. Justamente para ela ficar mais leve e mais saudável. Prontinho. Cobrimos a nossa pizza. Agora eu vou cortar alho poró. Eu poderia ter deixado tudo cortadinho antes, tá gente? Ter adiantado, ter cortado. Mas hoje o dia foi muito corrido. Não deu tempo. Então é uma receita prática. Fácil de fazer. E você pode fazer justamente nesses dias mais corridos. Vou colocar mais alho poró. Esse alho já está higienizado direitinho. Eu sempre chego da feira e higienizo todas as frutas, verduras, legumes. E já guardo tudo prontinho para quando eu quero utilizar. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Agora eu vou utilizar tomate. Eu tenho aqui tomate cereja. Eu vou cortar a pontinha. E vou tirar o excesso de semente. Você pode usar qualquer tomate, tá? Eu aconselho a tirar o excesso da semente. Para ele não soltar essa água toda na pizza. E ela ficar muito molhada. Porque o queijo já vai derreter. Então a gente vai tirar a pontinha. E tirar o excesso de semente. Esse tomate é benção. Se tiver alguma coisa, na hora que você tirar a semente, você vai ver. Se ele tiver estragado, alguma coisa, você vai percebendo a semente. E aí você não utiliza ele. A nossa pizza vai ficar bem colorida. E muito gostosa. Eu vou colocar um pouco de orégano aqui também. Vamos colocar meia colher de chá de orégano. Prontinho. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vamos cobrir ela com papel alumínio. E vamos deixar ela no forno por 45 a 50 minutos. Você vai dando uma olhadinha. Levantando com a ponta da faca. Ver se embaixo vai estar douradinha. Papel alumínio é para que ela não resseque. Gente, aqui ó. Uma hora mais ou menos depois. 50 minutos a uma hora. Tudo depende do seu forno. Aqui o meu gás é gás de rua. Então depende muito do tipo de gás e o forno. Olha. Vai passar a faca embaixo. E ela vai soltar. Por isso a importância do papel manteiga. Então ela vai soltar todinha. Você vai passando a faca. Que ela vai soltando. Cuidado para não queimar as mãos. Está bem quente. Agora com a ajuda de uma espátula. A gente vai soltar no meio. Então vai enfiando a espátula. Depois que já soltou um pouco com a faca. Cuidado para não se queimar. A gente vai soltando. A gente vai soltando, soltando. Rodando ela e soltando. Olha. Tiramos o papel manteiga. Olhem isso. Sai super fácil. Agora vamos transferir para o nosso prato. Para servir. Olhem isso. Que delícia. Super saudável. Super leve. Olhem. Olhem como é que ela ficou embaixo. Prontinho, gente. Aqui está a nossa pizza com massa de brócolis. Super saudável. Super leve. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se gostaram da receita. Curtam. Compartilhem. E se inscrevam no canal. E para finalizar. Eu vou cortar. Para vocês verem. Como ela fica por dentro. Estão preparados. Para ficar com água na boca. Vou cortar aqui. E mostrar para vocês. Vou tirar aqui. Um pedaço da pizza. Olhem como ela ficou. Olhem essa massa. Olhem isso. Hum. Está um cheirinho aqui. Façam e depois me contem. Até a próxima.